Olá, meninas e meninos. Olá, meninas e meninos. É nós aqui de novo. Tingo, meu. O vídeo nós vamos entrar fazendo gracinha agora é? Sempre. Porque agora estamos no Natal. Estamos no Natal? Estamos no Natal. Já é Natal? Ainda não, mas estamos na preparação dele. É, gente, essa semana eu vou ver se eu consigo arrumar a cozinha aqui pra vocês, mas vamos lá. Uh-oh. É, então. É, pois. Coisas que acontecem quando eu gravar vídeo. Hoje eu vim trazer uma receitinha magnifiquérrima pra vocês. Maravilhosa. Sugestão pro final de ano também. Muito boa. Final de semana. Churras. Churras. Olha, se eu levar isso no churras. E é diferente. Vai fazer um sucesso e todo mundo vai querer a receita. Essa receitinha eu vi lá no Insta da minha amiga a Natalha. Ela é Natalha Cuidados para o Lar, com o Lar, uma coisa assim. Uma coisa assim. Tem os filhinhos dela. Um beijo pra Natalha, pros filhinhos dela. Beijo, Natalha. Pros baixinhos lindos. Ela fez, gente. Eu lembrei da minha mãe. Porque minha mãe quando entregava salgado lá no JBO e Araraquara. Quem lembra do JBO? A gente desiste, hein, gente. Pera aí, pera aí um instantinho. Uma pausa para o passado. Pronto. Pode continuar. A merendeira lá fazia essa salada de maionese, punha a repolho. Que vai aí. E minha mãe, gente, era apaixonada. Minha mãe sempre falava da salada. A Natalha fez lá nos stories dela. Eu falei. Que legal. Vou ensinar para as meninas e meninos. É isso aí. Diferente, simples. Eu vou mudar um pouquinho com algumas coisas ala debian. Ala debian. Ela usou tira a casa dela, gente. Isso que é o legal. Então vocês vão utilizar o que vocês têm na casa de vocês. Vocês podem utilizar. Só for um, dois ingredientes, vamos dizer assim, principal. O resto, vocês podem utilizar o que vocês acharem legal. É. Então, bora para a receita que vai ficar magnífica, irmã. Bora lá. Bora lá. Olha aí, meninas e meninos. Está tudo aqui em cima. Eu vou colocar coisas a mais, tá legal? Eu vou colocar o que eu vou colocar a mais dela. Azeitona, milho e uva passa, tá? O restante é bem, é igual. A cebola vai ser de forma diferente, porque ela cortou em fatias. Eu triturei, tá bom? E a cenourinha, gente. Deixa eu mostrar o que eu usei para fazer meus apetrechos aqui, ó. Vocês vão fazer com o que vocês tiverem em casa. Para cortar a cenoura, eu usei essa parte aqui, ó. Olha como é que fica a cenourinha. Está vendo? Ó. Isso daqui também tem na lojinha do Ian, tá, gente? Depois vocês vão me perguntar onde que eu comprei. Tudo essas coisinhas, tudo na lojinha dele. Esse daqui eu cortei o repolho. Olha como que ele fica fininho. Repolho, couve. Você corta tudo assim, ó. Eu usei essa parte aqui da lâmina. Tá legal? Então, vamos lá, gente. Meio repolho ou um repolho médio. Aqui eu estou usando duas cenouras. Não eram tão grandes, tá? Ó, você pode colocar mais ou menos. E está crua, tá? Aqui está cru. Repolho cru, tudo cru, tá? É, cinco batatas médias cozidas. Eu cozinhei água e sal. Está bem cozidinha. Eu vou estar usando essa cebolinha aqui, ó. Só tem cebolinha, mas pode ser um maço de cheiro verde, né? Salsa cebolinha. Pode ser aquele temperinho que você gosta, temperinho fresco. Meia cebola, que eu passei naquele meu processador pequenininho, ó. Eu quero deixar bem miudinho. Ela deixou em fatias, tá? Meia lua, né? Eu vou estar utilizando esse vidro de azeitona, que é fatiada. Tem quantas gramas aqui? 150 drenado. 150 drenado, tá? Uma lata de milho, que ela não colocou. Eu estou colocando milho, que a gente adora. Um pote de maionese, aquela que vocês gostarem. Sal a gosto, pimentinha a gosto. E eu vou colocar uva passa. Agora vai vir a briga, hein? Os que amam e os que odeiam uva passa. Aqui em casa a gente ama, então eu vou colocar. Opcional. Tá legal? Vou posicionar vocês e vamos começar. Gente, coisas a mais que não pode faltar. Pimentinha do reino e meu toque de chefe, que é a mostarda. Não fica com gosto de mostarda, gente. Só fica com um sabor incrível. Acredite em mim. Vamos lá. Vou começar colocando. Começar colocando nossa cenourinha. Vou pôr aqui nessa tigela, gente, pra ficar bem mais fácil pra mim mexer, ó. Vou colocar toda a nossa cenoura. Crua. Depois sempre vem alguém perguntando se estava cozida. Ó. Vamos colocar aqui a cebolinha só. Já vem tudo picadinho, bonitinho. Ó lá. A batata vai ficar por último, gente. Vou colocar pra cá, pra vocês poderem ver legal. Ó lá, ó. Cenourinha. Cebolinha. Agora vamos colocar nosso repolho. Gente, vocês fatiam o repolho? Olha como rende. Quem tiver faca bem afiadinha, ele vai ficar bem assim. Só que não se preocupa, gente. Acho que na hora que a gente começar a temperar, o repolho vai dar aquela diminuída, né? Por conta do sal, das coisas. Ele simplesmente, puf, né? Dá uma murchadinha. Vamos colocar nossa cebola. Deve, eu não gosto. Não precisa colocar, tá, gente? Mas vai dar um tempero aqui. Vai ficar muito bom, gente. Ó. Vai ficar muito gostoso. Vamos lá. Vou colocar o milho. Vou colocar a azeitona e nós vamos dar uma mexida antes de colocar a nossa batata. Vai ver, a saída é. Ó. Agora eu vou colocar já a uva passa. A gente vai dar essa mexidinha aqui antes de vir com a batata. A batata vai ser a última. Gente, aqui em casa a gente ama a uva passa. Ó. Vou colocar um punhado e meio. Vai, uma mão e meia. Que vai mais ou menos, vai de vocês. Agora o que eu vou fazer? Vou dar uma mexida nisso daqui. Gente, você imaginou isso aqui no final do ano? Não vai frango. Ele é tipo um salpicão, só que com repolho. Não vai frango. Se vocês verem, é um salpicão. A quantidade que você usaria de frango aqui, tá usando de repolho. E colocando batata, né, no caso, ó. Fica bem temperado. Ixi, caiu umas folhas muito grandonas aqui, ó. Tá vendo? A gente vai mexer bem pra agregar cebola às coisas. Vou colocar pimentinha do reino a gosto. Gente, tá vendo o cachorrinho passeando na rua? Vocês vão ver os cachorros todos oriçados lá na rua. Ó. Pimentinha. Vou colocar agora uma, duas, como se fosse duas colheres de sopa de mostarda. Quem quiser pode pôr um pouquinho de limão, um pouquinho de vinagre. Mexe mal o tiquinho. Gente, eu vou colocar. Depois que misturou bem, olha que bonito. Só isso aqui, gente, já amassalado. Coloca um azeite aqui, um limão, vinagre. Isso aqui você já pode comer com seu arroz em feijão maravilhoso. Ó o cheirinho gostoso. Vamos colocar nossas batatas cozidas. Ó. Vou aproveitar e já colocar um pouquinho de sal. Eu cozinhei as batatas, mas o repolho, a cenoura não tem. Não exagera, porque a maionese já tem o sal dela. A azeitona já tem o sal dela. E vamos colocar, gente, mas é um pote de maionese. Aquela que a sua família adora e vocês também. Aqui no final do ano, hein, gente. Faz, depois vocês me contam. Quero ver vocês me marcando quando for fazer essa salada. Lá no Instagram, Ian. Arroba Dabiá Receitas. Arroba Dabiá Receitas. Me marca, se estiver assistindo o vídeo, marca a gente lá. Tô assistindo o Dabiá. Marca a gente lá no Instagram, olha que vocês estiverem assistindo a gente. Eu vou repostar, eu só quero ver, hein. Ah, gente, o Ian vai vir amanhã fazer uma receitinha aqui. Vai ficar em estilo vlog. Que é aquele arroz com queijo da avó dele. Então, vocês não perdem. Vai estar aí na quinta-feira pra vocês. Tá bom? Já tô falando. Pra depois vocês falarem que eu não avisei antes. O famoso arroz da avó dele. Agora a gente vai mexer pra agregar. Gente, olha isso daqui. Que lindo que ficou. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha isso aqui. Fica muito bonito. O Ian, eu falei pra ele experimentar e pegou uma colherona. Ó. Olha, fica diferente. Fica cheirosa. Saborosa. Olha isso. Ó. Vocês vão arrasar, meu povo, nesse final de ano, final de semana. Leva lá pra família. Eu levo a salada. E leva essa salada. Vocês vão ver o sucesso. Pôr um pouquinho. Vou pôr um pouquinho a mais pra mim comer junto com ele depois. Viu, Ian? Ah, ah. Junto, viu? Junto, Mota. Olha lá, gente. Tá. A iluminação tá assim um pouco... Diferente. Por conta que tá de noite. Tá? Que eu tô gravando. Eu tô adiantando aqui meu almoço de amanhã. Porque nós tem que ser assim, né, gente? Dá pra adiantar. A comida adianta. E essa daqui, você faz num dia pra comer no outro, vai pegar mais ainda os sabores, né? Gente, olha só. Coloquei esse enfeite, assim, com a pimentinha, que parece minha cereja do bolo. Essa pimentinha é minha mãe que trouxe aqui aquela vez que ela veio. Gente, essas pimentinhas são magnifiquérrimas. Muito bom. Pra vocês enfeitarem os pratos, assim, ó. Eu não tinha cebolinha fresca, salsa, né? Pra colocar uns galinhas. Então, eu fiz com o que eu tinha em casa. E olha como ficou bonito, ó. Muito lindo. Pode servir com uma batata palha. Deixa o potinho do lado, a pessoa come. Vai ser muito bom. Fica muito bonito. Olha aí. Olha lá, né, Ian Cristiano? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. O que é isso? É a sua parte. O que é isso? Só isso pra mim? Gulô, tá vendo, gente? Olha lá. O de maionese aqui é briga. Isso daí. Tá vendo, gente? É malvado. Malvado real. Vai, deixa eu experimentar um pouquinho. Uhum. Peraí. Opa. Olha, gente, pra quem não consome carne também, né? É uma ótima pedida pra quem não consome carne. Excelente pedida. Muito bom. Muito bom. Uhum. Só posso dizer, façam. Uhum. Isso daí amanhã, hein, com esses temperos curtindo. Hum, adivino. Meu pai amado. Muito bom, muito bom. Um beijinho pra Natália, pro filho. Uhum. Vou marcar lá no Instagram, receita magnifiqueira. Uhum. Mordei algumas coisas, né? Isso que é o legal, gente. Você fez uma receita e você também fazia as coisas, o seu paladar da sua família, com o que você tem em casa. Do seu jeito. Se vocês gostaram, deixa muito joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos, segue a gente no Instagram. Arroba de bem a receita. Beijo pra todos vocês e até a próxima. Tchau, tingam bell, tingam bell, vamos comer no Natal. De sábado, de domingo, todo dia. Ei, ei, eu tô até cantando ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.